Qual é o contexto da equipe do Juventus? Quarta rodada, jogo truncado, expulsão, jogadores não vieram. Qual a sua análise dessa partida que você acaba perdendo para a equipe do Independência por 3x1? É complicado. O placar não disse que foi o jogo. A gente começou devagar, aí tomamos o gol, entramos no jogo, fizemos o gol de empate, tivemos a chance de virar o jogo, não nos viramos. Aí teve essa discussão, briga, esse tumulto generalizado, esse daí no futebol não leva a nada. Aí voltamos para o segundo tempo, começamos a jogar, o time dos caras começou a se impor, mas entramos no jogo, só que aí toma dois gols de bobeira, de falha nossa. Gol ali, a bola na cabeça do meu jogador tira errado, a outra bola no pé do meu jogador recua errado. Então aí fica complicado, se jogar com uma equipe boa, equipe do Independência é qualificada, é à toa que está lá na frente. Mas é levantar a cabeça e domingo que vem tem mais. Vamos lutar aí para classificar e é assim mesmo. O jogador não veio, tem um que falta, outro que não vem, mas nosso time tem tudo para classificar e ficar entre os oito na classificação geral.